Fala galera, pescaria Disca Artificial hoje, aqui no Bentinho Tesouro, tá ali seu Júlio, que mais pegou peixe hoje, rebentou, rapaz, só traíra grande, ó o Bentinho lá, e aí Bentinho, já deu um frito? Rapaz, eu acho que nós vamos morrer a palavra daqui a pouco. Eu acho que já vai tá bom, hein? Fora que ele arrancou o beijo, né Bentinho? Fora que ele arrancou o beijo do peixe. Rapaz, pensaram que pra poder pegar a traíra tinha que ter uma fisgada federal, então o beijo veio junto. Rapaz, eu falei pra ele ferrar um pouquinho mais forte, ele arrancou o beijo do peixe. É isso aí, acompanha o vídeo que vai tá bom. Olha lá Bentinho, ah, escapuliu. Escapuliu. E era grande, pode ser o tambaqui. Olha lá, fora pra ver. Ah, de novo, velho! Duas vezes escapuliu, Bentinho. Escapuliu. Escapuliu. sim e eu sabia que eu tinha visto um vulto Zinha debaixo daquela moita e a galera primeira saiu e a garoto é o grande foi a hora que você foi recolher E aí e é isso aí é morta passa por dentro dela bota na boca atravessa por dentro a roupa aí seu Júlio você não quis ó Tamanho daquela o seu Júlio não quis pegar a roupa a roupa a roupa E aí 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 A traíra veio parou de badaísc into a isca Ah, perdi Era Uma pedra de casa Foi Nossa senhora Quase que você tomou na cara Garrou 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 Olha lá o fundo lá A linha Pegou a linha do mulinete Mas tem peixe? Tem não, pô Eu mato Eu mato, pô Tô falando que tem peixe, porra Tamanho da trairinha Caralho, você filmou isso? Eu comei Gente, inacreditável O mulinete tá armado do lado de lá O mulinete tá armado do lado de lá E eu joguei a artificial e tirei o peixe pela outra Engoliu ainda Engoliu, não vai ter escapula pra ele não, vai virar frito Vai virar frito Não existe não, cara Essa daqui Não E você falou assim Tem peixe? Eu falei, não tem, porra Do negócio do matinho desse tamanho Só falta pegar mais uma aqui então, né? Pra poder fechar a 5 Essa isca, ela desce bastante, Bentinho Você não precisa nem de botar a ponta da vara no chão Ó, ó Você viu o tamanho do tucunaré? Eu não vi não Ele pegou e ficou parado Esse aí não volta mais não Você viu que vitela que era? Ele pegou isso que ficou paradinho Largou Não, ela largou Largou? Você viu que tá? Não, ela vai e vai voltar Aí você viu? Ó, Bentinho Dá pra um porra me botar de poleno Rapaz O que que eles estão colocando? Aqui A alienia pra não morrer? Onde? Caralho Ó o emboludo Coloca aí então Ó lá, tá pega na verdade Falei que eu dei tempo Porque ele não pegou Embolou essa desgraça Ô, velho Vai trabalhar de multidilamento Alô Calma, meu filho Calma, meu filho A distância da lágrima Ah, garoto O que fez não? Boião? Não, pô Não, mas pode recolher A linha do boião tá aqui Então, deixa eu passar Não, porra, pode recolher daí A hora que chegar perto você levanta Não, porra Pavora não Pegou Peguei mato Peguei não Era um peixe, não era? Foi o que que bateu ele foi Carreira, porra Joga, joga, joga Não, tô sem a isca aqui Joga de novo Não, joga daí onde você tá, porra Pra trabalhar Se você chegar perto não vai trabalhar a isca não Porra Só que a sisquinha aí é matadora Dá uma batida nesse boião depois Mas pode trocar de represa não? Pode Bom trocar de represa? Será, rapaz? Matou Sim Ele bate e vaza Tem que ser na hora que ele bate Pescando no cerco, pô? Tatu? Tô Garoto Que bitelo tô com o naré, velho Olha aqui, seu Júlio Caralho Pegou nas costas, velho Ele sacudiu agora, soltou na boca Peraí Você vai Não, deixa quieto, deixa quieto O quê? Tu com medo de pegar o dedo na garateira? É, isso aí Que que eu falei com você, seu Júlio? Ah, você tem simpatia Pegou pela costa Pegou no olho Não, tinha pegado na boca dele, porque soltou Pode jogar que vai pegar o outro, sabe? Não, era só esse Segura o peixe feio Pode ir Peraí, deixa eu pegar na garra dele Não, peraí Vai, pode puxar Esse aqui tomou no zóio Literalmente Rapaz, essa pescada foi muito rápido Ah, bateu, seu Júlio Eu vi batendo, eu falei para o carro Bateu aqui Perdeu sua chance Olha você Olha o tamanho desse Com o naré aqui, velho Olha o que? Nós pegamos esse aí, ó Ô, seu Júlio Você não quer sair do carro, seu Júlio? Você quer ficar bebendo? É, seu Júlio, agora ele te pegou, hein? Agora, agora, eu tô ligado pra fazer Aí, galera, ó Estreia da Lelê hoje, ó Com o colega Romin Só pesca com a Lelê Comprei uma, ó Feirazinha que deu Olha o bruto, velho Que top Top Aí, galera, ó Chegamos da pescaria Fazer um filézinho agora Já fiz um filézinho com o naré Filma aqui, ventinho, ó Com o naré, já fiz o filé Já tá tudo no esquema cortadinho O filé tá aqui, ó Tudo cortadinho Já estão tomando a gelada Acabando de talhar, atrair aqui Vão fritar Pra continuar Tomando a gelada Tchau 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 Tchau